Rapaziada, eu tenho aqui no nosso Fortune Rabbit pra gente tirar o máximo e passar aquelas dicas e estratégias pra vocês Mas lembrando que é um jogo pra mais de 18 anos, se você for jogar, jogou responsabilidade É um jogo onde você pode ganhar ou perder, então toma cuidado, não vai colocar aquele dedo das suas responsabilidades aqui, fechado? Quer ganhar aquela banquinha? Entra no grupo do Telegram que tá aqui no comentário fixado Tem banca e também tem os melhores horários pra vocês E ó, se liga na novidade da rapaziada, lá no Telegram, em breve né Aqui eu vou soltar o link do grupo do WhatsApp que vai ter mais coisas além de banca e além de horário Então as novidades novas vêm aí, novidades novas, então deixa o link aí, o like e se inscreve no canal e vamos lá E lembrando rapaziada, ó, pra você ter chance também de ganhar uma banquinha, vai aqui no fixado Entra lá no local onde eu tô jogando, cria sua conta e comenta eu criei aí e seu Instagram na frente Que aí a gente vai selecionar algumas pessoas pra doar banca, tá? Vamos lá rapaziada, vamos começar girando aqui ó, estamos com 1146 Vamos começar com 250, 50 rodadazinhas Naturo bativado, vamos ver se esse ratinho, se esse ratinho não né Se esse coelhinho farra boa aqui pra gente Se ele fizer, é maravilha né rapaziada, vamos lá Bora aqui, bora dar aquele que dá ali rapaziada Olha só, opa, conectou Deu uma parada aqui, chegando né Fui tentar botar meu raciocínio em jogo Chega, buguei aqui, olhando pro jogo agora rapaz Mas vamos lá rapaziada, bora aqui, bora dar aquele que dá ali Inimigo da conexão, tá rapaziada Rapaz, 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 ó, conectou, beleza Bora, conectou mais uma vez, maravilha Bora que bora, rebite Bora que bora, meu parceiro Tem que fazer a boa pra gente, viu Tem que dar aquela, aquela Opa, 27, maravilha Rapaziada, tá melhorando a situação aqui, tá? Tá dando uma melhoradazinha, tá aquecendo legal Vou colocar 5, 30 rodadazinhas, tá? E vamos que vamos Dá ali que dá, vamos ver Ó, ele tá demorando muito, cara Quando é que tá com o turbo ativado Então eu vou desativar o turbo aqui Pra gente poder analisar se o turbo desativado Melhora a situação ou piora E aí qualquer coisa a gente gira manualmente Na próxima best, tá rapaziada Então vamos lá, ó Vai girando, vai rodando Opa, conectou Beleza Bora que bora, rapaziada Dale que dale, viu Dale que dale Bora que bora, viu Conectou mais uma vez Maravilha Vamos lá, viu rapaziada Bora ver se esse Opa, opa Opa, opa 150 E rapaziada, ó Eu sempre recomendo vocês jogarem nos horários bons Nos horários pagãs Se você quer ter acesso aos melhores horários Entra no meu Telegram É de graça Tá aí no comentário fixado Fechado E vai girando, vai rodando Bora que bora Dale que dale Bora ver se faz a boa aqui, ó Já voltamos na nossa banquinha Que a gente tava, né Bora ativar o turbo aqui Pra dar aquela intercaladazinha Na reta final aqui Opa 22,50 Maravilha Tá, vamos que vamos Bora ver se esse rabbit faz a boa O que é que eu vou fazer agora Eu vou subir pra 15 Eu vou girar manualmente Algumas vezes aqui, rapaziada Bora lá E aí depois a gente volta com o nosso turbo ativado De novo, tá Então vamos lá, ó Bora que bora Dale que dale Meu parceiro Daquele jeitão Quando é que tô Boa Bora que bora Bora, repte Agora eu vou colocar, ó 30 rodadazinhas Com nossos skins de bet Tubão ativado Vamos ver se faz a boa aqui o rabbit Joga aquele bônus, cara Joga aquele bônusinho Insano pra gente Não, rapaziada Aquele bônusinho Gostosinho, cara Daquele jeito Só você sabe fazer, reptezinho Bora, meu parceiro Cadê o bônus? Cadê o bônuseira? Opa 24 Beleza Mas até agora não foi meu bônus, cara Opa Não foi bônus Mas ele já jogou um grande ganho 300 conto, irmão Recuperamos já a nossa banquinha Mais uma vez Voltando pra nossa banquinha de antes Olha isso Aqui 200, hein, rapaziada Maravilha Maravilha Eu tô vendo o que que tá acontecendo aqui Ele tá conectando muito por aqui, tá, rapaziada Então a chance dele poder fazer a boa É maior Dessa forma Então eu vou colocar uma bet 25 Que eu vou girar manualmente Aqui, viu, rapaziada Bora ver se ele dá outra conectada dessas pra gente Pra gente já pegar um lucro alto E já poder meter o pé daqui Não ficar insistindo tanto nele, né Então eu vou botar 30 rodadazinhas aqui Bora lá Bora ver se esse rabbit faz a boa aí Que essa bet 25, cara Nem pra ele jogar o bônus agora, né, rapaziada Ia ser perfeito Um bônusinho que essa bet 25 Se o bônus conectar bem A gente forra o mundo, tá O 250 Bora lá, hein Bora lá, hein, rabbit Bora, meu parceiro Faz a boa, rapaziada Oh, oh, no céu Que é isso, rapaziada Que que aconteceu O que que aconteceu aqui, rapaziada 1650 Mano Que lapada seca Essa aqui foi, tá, rapaziada Olha isso 2.510 de banca, cara Oh, amassamos aqui agora Tá, rapaziada Que isso, cara A gente duplicou a banca Duplicamos a nossa banca Rapidinho Que isso, cara Oh, na moralzinha Eu falei pra vocês Tava conectando com mais frequência aqui E olha essa lapada, cara Cara, o Rabbit ultimamente Ele tá conectando muito aqui dessa forma Acho que tem uns 3 vídeos seguidos já Meu que eu tô jogando o Rabbit E ele conecta muito alto os valores Tá aí no canal que acompanha os vídeos Tá ligado do que eu tô falando E olha isso, cara Eita lapada Eu já vou baixar minha beta aqui Vou botar 5 reais, né rapaziada Aqui já estamos no lucro E eu sempre já falo pra vocês Cara, lucro ou tem que meter o pé Eu vou continuar julgando Porque eu tô gravando o vídeo pra vocês Mas vamos lá Mas que lapada Ruim é isso, cara Mas sem isso, que isso A casa tá braba também, tá Quando junta, a casa é boa, rapaziada Pra jogar e horário bom Esqueça tudo, tá Vamos lá Bora que bora Dá-lhe que dá-lhe Vamos ver se ele faz outra boa aqui pra gente Opa Opa, opa Opa, opa O bônus O bônus Solta, solta, solta Ah, não soltou, cara Você tá de sacanagem, né, Rabbit Pô, solta um bônusinho pra gente Pra gente fechar essa parada Com chave de ouro, cara Rapaziada Que aí Opa, opa Será que vai Será que vai Será que solta Ah, cara Meu Deus do céu, Rabbit Vamos lá, rapaziada Vamos que vamos, viu Dá-lhe que dá-lhe Bora, Rabbit Bora, Rabbit Faz a boa Opa, sem dezão Beleza Dezão, maravilha Bora que bora Vamos que vamos Dá-lhe que dá-lhe Bora que bora Faz a boa pra gente aí, Rabbit Mais uma vezinha Ih, rapaz Acho que vai querer não Vou colocar aqui, ó Mano, automáticozinho Trinta rodadas com dois e cinquenta de Bet Pra ver se ele entrega mais alguma coisa Pra ver se ele solta pelo menos Esse bônus aqui, né, rapaziada Bônusinho gostosinho desse Eu queria, hein, rapaziada Fala pra vocês Não queria, né Quem não gosta de um bônus gostosinho, né E normalmente os bônus Que a Beto tem dois e cinquenta Quando pega, cara Os bônus tão vindo bem, né Pegando duzentos, trezentos reais Tá vindo às vezes melhor Opa, olha aí Olha aí, ó Pela velocidade de ver Eu já imaginei que ia conectar Os bônus de dois e cinquenta Tem visto que tá vindo melhor Que um bônus de quinze reais, cara Tô falando pra vocês Confia na calma E olha só Bora ver se ele vai conectar Vamos ver se ele vai fazer a boa Cara, a gente duplicou Nossa banca aqui na brincadeira, rapaziada Cara, meu parceiro Eu não sei se eu tô com muita solta Que eu sou muito bom nisso aqui, viu Mas eu sempre falo, rapaziada Eu sempre recomendo jogar em local novo, tá E também jogar E jogar em horário bom, cara E aí você vai fazer a boa Entra no grupo do Telegram de graça Aproveita, tá Entra aí, cara Entra, clica no link do comentário fixado E vamos lá Aqui vai flopar esse bônus Certeza Certeza esse bônus vai flopar Até porque o jogo pagou absurdamente muito, né, rapaziada Olha lá Não foi aquele bônus Mas foi um bônus legal Sessenta e um, né Não foi o melhor do mundo Mas só vou falar que o bônus desse coisa Dava um pouco do jogo Decidiu não me dar, né O melhorzinho Mas tá bom Tranquilo, né, rapaziada Depois de duplicar a banca, né, cara Eu tô tranquilo até demais, meu parceiro Eu tô tranquilo até demais, meu parceiro Mas se quiser jogar mais Quanto mais, melhor, né, rapaziada Rapaziada, né Vamos que vamos Vou botar em cinquenta Trinta rodadazinhas mais uma vez aqui E vamos ver se ele entregar mais alguma coisinha pra gente aqui Daquele jeitão, viu, rapaziada Bora aqui, bora Dá-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Aqui não conecta mais não Rapaziada aqui Ele já pagou até demais E é basicamente isso Se você gostou, não me esquece de deixar aquele gostei Que é muito importante Já compartilha o vídeo pra todos os seus amigos E é isso, rapaziada Aquele abraçado foi Fui E é isso, rapaziada